E aí, como vão as coisas? Bem-vindo de volta à terceira aula do livro A Mentalidade do Fundador, de Chris Zuck e James Allen. Na aula passada, falamos a respeito da sobrecarga e como a mentalidade do fundador pode resolver o problema. Hoje, é hora de entender mais a fundo a segunda crise do crescimento, a estagnação. Vamos voltar à história da Tamanduati. Na aula passada, acompanhamos o começo dos problemas causados pelos ventos contrários. Um fundador que faz de tudo, um pouco e nada direito, horas de recrutamento, projetos na lousa e equipe exausta transformaram a empresa numa incumbente estável, grande, porém afastada da missão original, que era entregar software de qualidade a um preço justo, através de um atendimento incrível. Com o passar dos anos, Jorge e seu sócio Tiago fizeram o negócio crescer bastante, apesar de todos esses obstáculos. Agora, tinham 160 funcionários, dezenas de clientes grandes e milhares de problemas, típicos do crescimento. Eles passavam pelo menos dois dias inteiros da semana reunidos com contadores e advogados, pensando em estratégias para parcelar os milhões que deviam ao governo e fornecedores. Mas não tem jeito, o tempo é um recurso escasso. As horas a mais que passavam fazendo isso representavam horas a menos com os clientes, que, sem a orientação técnica dos sócios, passaram a cancelar os contratos. O primeiro vento que derruba uma incumbente estável é o círculo vicioso da complexidade, que afasta a empresa da missão original, trazendo outras falsas prioridades causadas pelo crescimento desordenado. A equipe da Tamando ATI está distribuída em três escritórios, a Matriz, em São Paulo, com 80 colaboradores, e outros dois escritórios, um em Campinas e um no Recife, com 40 pessoas cada. Essa divisão permitiu reduzir custos com programadores mais baratos nessas regiões. Porém, com a qualidade dos softwares em queda, o segundo vento da maldição da Matriz fez com que os escritórios começassem a brigar, tentando achar culpados pela perda de clientes em massa. Além disso, é muito comum ver o financeiro culpando o comercial pela falta de dinheiro, enquanto os vendedores rebatem, dizendo que não adianta vender um projeto com margem negativa, já que o dinheiro é mal gerenciado quando entra. Outra reclamação muito comum entre os clientes é a falta de um ponto focal na hora de conversar sobre os projetos. Com os sócios principais ocupados, os donos das grandes contas não têm para quem ligar, sendo sempre atendidos por uma pessoa diferente que não possui um histórico do que aconteceu, tendo que começar tudo da estaca zero. Essa fragmentação da experiência do cliente é uma das principais causas de cancelamento de contratos. Com o crescimento da empresa, as despesas fixas aumentaram junto. É preciso vender muito, todo mês. Caso contrário, o negócio quebra. Esse risco elevado tem gerado uma verdadeira luta por sobrevivência, fazendo com que todos tomem decisões precipitadas, aceitando clientes ruins e piorando a situação do fluxo de caixa no médio prazo. Numa companhia sem prioridades, a primeira coisa a morrer é a missão nobre, deixando todos sem rumo. Porém, é possível identificar os sintomas da estagnação desde cedo, facilitando uma reação. Da porta pra dentro, temos basicamente seis sintomas. Primeiro, muitos processos e ferramentas. Os líderes de uma empresa estagnada acham que quanto mais sistemas implementarem, melhor as coisas ficam. Ferramentas apenas aceleram o que uma empresa já tem, ajudando a fazer besteira em larga escala. Segundo, poucos resultados práticos. A estagnação faz com que as pessoas valorizem o esforço ao invés do resultado. Ninguém mede o retorno dos investimentos feitos. Terceiro, cultura de encontrar o culpado. Quando algo der errado, começa a caçar as bruxas. Num ambiente assim, ninguém tem coragem de inovar e assumir desafios, além de sua responsabilidade. Quarto, clientes insatisfeitos. Numa empresa estagnada, todos estão ocupados demais para dar atenção ao cliente. Quando ele percebe que não é mais a razão de ser, vai embora e ainda fala mal para todo mundo. Quinto, aceitamos qualquer negócio. A liderança cai na ilusão de que vender é a solução para tudo, mas pegar projetos ruins e sem planejamento leva a prejuízo lá na frente. Talvez com menos clientes as coisas estariam melhores. Sexto, atendimento por amostragem. Como está tudo uma bagunça, os gerentes de projetos escolhem dar atenção apenas para os clientes maiores, deixando os outros a ver navios. Da porta para fora, a estagnação pode se revelar através de três sintomas. Primeiro, há atrasos nas entregas. Num cenário desses, é difícil cumprir qualquer prazo. Segundo, inadimplência. Se não tem entrega, também não tem pagamento. Terceiro, quanto mais vende, mais afunda. Quanto mais clientes com margem negativa entrarem, maior o rombo. Algumas empresas morrem de fome, outras de indigestão, lembra? Como já vimos nas aulas passadas, todas as crises podem ser resolvidas usando a mentalidade do fundador. Do lado da insurgência, que inclui missão ousada, foco e horizonte ilimitado, temos três ações principais. A primeira é formalizar a missão. É preciso redescobrir a missão em meio a tanto caos, verificando quais ações estão em sintonia com ela e quais deveriam ser eliminadas. A segunda é definir a cultura. Com a missão novamente no radar, é hora de definir a cultura, pensando em quais princípios vão nortear todas as ações tomadas dali em diante. A terceira é atrair e reter os talentos certos. Com uma missão e cultura bem definidos, é hora de buscar talentos que combinem com esse propósito e deixar o restante das pessoas irem embora. Vai ser melhor para a empresa e para eles. Quando falamos em obsessão pela linha de frente, defesa do consumidor, empoderamento da linha de frente e experimentação incessante, são mais três medidas a serem tomadas. Primeira, investir no core business. É preciso simplificar o portfólio de produtos e serviços, destravando recursos para investir no que importa e abandonando projetos não essenciais. Segunda, definir métricas inegociáveis. Com tantas mudanças, é importante saber no que se concentrar. Estabeleça métricas de vendas, criação e entrega do seu produto ou serviço, finanças e gestão de pessoas. Escolha as mais relevantes e se concentre nelas. Terceira, equilibre heróis e processos. Uma empresa de sucesso não pode depender apenas de pessoas excepcionais. Também é essencial ter processos bem amarrados para que o seu modelo seja replicável. Na parte da cabeça de dono, para criar forte foco no caixa, aversão à burocracia e viés para a ação, é preciso fazer três coisas. Apoiar a meritocracia. Mais importante que os esforços são os resultados. Saiba quem realmente está fazendo mais com menos e premia essa pessoa com responsabilidades, autonomia e reconhecimento. Esses são os líderes em potencial. Dar feedback constante. Mostrar o que está indo bem e o que pode melhorar é o caminho mais certeiro para fazer um colaborador com potencial performar. Não espere eventos formais para fazer isso. Dar autonomia para as pessoas. Num ambiente como esse, a tendência natural é ir soltando as rédeas, pois todos sabem o que fazer e como fazer. A mentalidade do fundador atinge a empresa, fazendo com que as coisas aconteçam naturalmente, sem que ninguém se sobrecarregue no processo. Na aula de hoje, aprendemos mais a fundo a respeito da estagnação, seus sintomas, tratamento e como a mentalidade do fundador tem a capacidade de reverter esse quadro. Na aula 4, vamos conhecer mais a fundo a terceira crise, da queda livre, além de estratégias para evitá-la. Nos vemos na próxima aula. Bons estudos! Bons estudos!